Vamos chamar O vento Vamos chamar O vento Vamos chamar O vento Vamos chamar Da verdade universal Uno faz um místico Uno é de plástico Na esquizofrenia geral Que come morrendo de fome Pra calar Esse grito que se leva Da multidão Vamos chamar O fim do Vamos chamar O vento O vento que quer brincando Que bateu Que mexe o povo De tantas coisas No mesmo canto pra voltar O vento que quer brincando Que bateu Que mexe o povo De tantas coisas No mesmo canto pra voltar Não há tempo pra sonhar Não há tempo pra amar Não há medo de matar A vontade de mudar O que brilha do social Que come morrendo de fome Não há pra calar Não há pra calar Esse grito que se leva Da multidão É hora É hora agora É hora agora É hora agora Vá me chamar Vá me chamar Vá me chamar O vento que quer brincando O vento que quer brincando Que bateu Que mexe o povo De tantas coisas No mesmo canto pra voltar Kurima é Kurima é Kurima é Kurima é Kurima Kurima é Kurima é Kumar é Aέλ É hora agora A tools A A A Obrigado.